Música Música Bati nufamba, jisabatana nganarane, ramevedo Kikuneku na Pairas na Paira Nume mungambo, matu nufamba, pamba Nekiembo mirai, kikuneku na Pairas na Paira Corona viru, ama yu pecha watu, ama Corona viru, ama yu pecha watu, ama Corona viru, ama yu pecha watu, ama Corona viru, ama gati kwa hile, 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 ama Corona viru, ama Kikunekua, 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 kikunekua 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 Kikunekua, 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 kikunekua Amarimupinyu, amada no visiva, amada noita, amada vacina O Senado, amada no Comprisa, amada na sinal Bande, peregrão morulo, Puna mata, Dango, Yucatuma aguarda, Xamara, Ingaon alva Canhoro aguarda, canhoro aguarda Ingover o peixe direto para mais Cante chique 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 Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho.